O mais peso né, é o Carlin, é o LK, o cognato, não tem cheiro É o Kevin Sony, o cachorro é o Té É, olha, eu dou um abaço Encomenda cinco puta, hoje tem baratino Tu vai fumar um tanque na câmera se zibando É som de uísque e fumaça, na festinha privada Tu vem jogando a chota, põe moleque que é de raça Ela vem toda amarenta, fingindo que é santa Mas porra nenhuma, ela quer uma foda de olhão O que vem, ela gosta muito, eu não falo proca O que vem, ela vem de longe, ela vai dar chota O que vem, hoje eu vou tacar nessa idiota Só que sacanagem, ela me pega e foca Feito e sedento, já tá aqui na porta Trava doido, vai estrear essa chota Tá grandona, minha mão até goça Se sou ruim há 12, 13, 13, sete dias pra troca Não quero relacionamento Minha encomenda cinco puta do talento Garantia de prazer, ponto cometo Não vou pagar meu pico, cê não gosta, só lamento E novinha, acende um baseado bem apertado Escuta esse cara aí, ó Carlinho B, que é peso Terraus e mil que produziu, mais um hit pro Brasil Encomenda cinco puta, hoje tem baratino Tu vai fumar um tanque na câmera se jitou Passa som de whisky e fumaça na festinha privada Tu vem jogando a chota com esse moleque que é de raça Ela vem toda marrenta Fingindo que é santa, mas porra nenhuma Ela quer uma foda, viola O que vem, ela gosta muito, eu não falo proca O que vem, ela vem de longe, ela vai dar chota O que vem, hoje eu vou tacar nessa idiota Só que sacanagem, ela me pega e foca Veio de sedentos, já tá aqui na porta Trava doido, vai estrear essa chota Tá grandona, minha mão até goça Se sou ruim há 12, 13, 13, sete dias pra troca Não quero relacionamento Minha encomenda cinco puta do talento Tenho uma garantia de prazer e bons momentos Não vou pagar meu pico se eu não gosto, é só lamento E novinha, acende um baseado bem apertado Escuta esse cara aí, ó Carlinho B, que é peso Terrão de mil que produziu, mais um hit pro Brasil